Como vão, acadêmicos? Tudo bem? Meu nome é Rodrigo Corrêa, sou professor universitário e hoje começando o nosso primeiro episódio do Learning Law Civil Então, nesse episódio, nessa série de aulas Learning Law Civil nós vamos aprender Direito Civil E não podemos começar a falar Direito Civil se não tratarmos de noções gerais de Direito Então hoje, na nossa aula, nós vamos tratar sobre o conceito de Direito sobre Direito Subjetivo, Direito Objetivo sobre as classificações do Direito Objetivo e, por fim, as fontes do Direito Civil Pessoal, qual é o conceito, então, de Direito para nós aqui do Direito Civil? O Direito nada mais é do que um conjunto de normas gerais que regulam a relação, ou melhor, que regulam a vida social Então, aquele conjunto de normas posto para que todos obedeçam dentro de uma sociedade Perfeito? E esse Direito, ele se ramifica em dois Em Direito Objetivo e Direito Subjetivo O que é o Direito Objetivo? Direito Objetivo é aquele posto na norma jurídica Direito Objetivo é aquele posto na norma jurídica É aquele feito pelo legislador Qual o legislador? Tanto o legislador da União, dos Estados-membros ou dos municípios Então, é aquele direito colocado Que é aquela lei que tem número Sabe? Que está lá a lei, número tal Que aí todos devem conhecer E não podem se furtar de conhecer a lei para não cumpri-la Já o Direito Subjetivo é aquela faculdade Que o cidadão tem de exercer aquele direito objetivo dele Então, a norma posta um direito, está certo? A lei coloca à disposição do cidadão e o direito E ele tem o direito subjetivo de exercer aquele direito objetivo Ou seja, exercer aquele direito ou não Direito Subjetivo, então, é a faculdade que o cidadão tem De exercer aquele direito posto na norma Por exemplo Direito do Consumidor Nós sabemos que a lei estabelece Uma garantia O Código de Defesa do Consumidor Estabelece uma garantia De 90 dias Para o seu produto que você adquire O produto durável que você adquire Então, você tem esse direito objetivo Direito objetivo posto O Código de Defesa do Consumidor Ele coloca a garantia Que todos os fabricantes devem seguir uma garantia De 90 dias para os seus produtos Já o cidadão brasileiro Ele tem o direito subjetivo De exercer aquela garantia Ou não, por exemplo Se o produto dele estraga Ele tem o direito subjetivo De levar a assistência técnica Para adquirir, ou melhor Para conseguir o conserto daquele produto Sem que isso lhe custe um real Porque está garantido na lei Então, o direito subjetivo É a faculdade Que o cidadão brasileiro Ou o cidadão Que está no Brasil Tem de exercer Aquele seu direito O objetivo posto na lei Pessoal E como nós aqui estamos Estudando o direito civil Estudaremos o direito civil Nas aulas subsequentes Nós estudaremos o direito objetivo Aquilo que a lei posta E que o cidadão pode Ou melhor Que está disponível ao cidadão Aquele direito Que consta na lei Tá certo? E quais são esses direitos Que constam na lei? O direito objetivo, então Ele é dividido em duas categorias O direito público E o direito privado O que é o direito público? Direito público É aquele destinado A regular interesses gerais Da sociedade A interesses coletivos Não o individual Mas o coletivo Tá? Então é feito de normas cogentes O que são normas cogentes? Aquelas normas De aplicação Obrigatória O cidadão não pode se furtar De aplicar a norma Então são normas De direito público Exemplo Direito penal Direito constitucional Direito administrativo Direito tributário Já por outro lado Nós temos as normas De direito privado Quais são as normas De direito privado? São aquelas que regulam As relações Entre os indivíduos Tá certo? Por exemplo Uma relação de compra e venda Uma relação de aluguel Uma relação de parentesco Essas são relações De direito privado Tá certo? Direito privado Exemplos de direito privado Direito comercial E o nosso direito civil Pois bem Já entrando agora No direito civil Temos que estudar As fontes do direito civil Ou seja Da onde emana O direito civil A classificação clássica Das fontes do direito São as fontes formais E as fontes informais Então vamos seguir Essa classificação clássica Que diz Que fontes formais São a lei E os costumes Fontes formais Leis E os costumes O que são leis? Leis O que são leis? Leis São as fontes primárias Do direito Ou seja O que está na lei É direito Principalmente no nosso Sistema positivista O sistema que o Brasil Adota Então O que está na lei É direito Fonte primária Lei Lei Lembrando Que é o produto Do Do poder legislativo Quando tem a lei Tem aquele número De lei Que é publicado Em diário oficial Que você encontra Por exemplo No site do Planalto www.planalto.gov.br Você encontra lá Lei Número tal Tá certo? Então essa é a fonte Primária Nós temos também Como fonte formal Só que não primária Mas sim secundária São os costumes Mas temos que tomar muito cuidado Com os costumes Pessoal Porque o costume Ele faz direito Até determinado momento Então o sistema jurídico brasileiro Ele aceita costume Como formador de direito Os costumes Segundo a lei O secundo legem Os quando não há lei Que regule Ou seja Os préter legem E tão somente No direito brasileiro Não vale costume Contra a lei Não existe Aplicabilidade De um costume Contra a lei Ou seja Costumes que contrariam a lei Não são fontes Do direito Não são fontes Do direito civil Por exemplo Aqui em Mato Grosso do Sul Tem uma cidade Chamada Chapadão do Sul Que utiliza O horário de Brasília Como O horário comum Isso é o costume Da cidade Mas esse costume Não pode ser levado ao direito Porque o horário De Mato Grosso do Sul Nós temos um fluxo horário Que a Brasília É menos um Por exemplo Se você for Pegar Um ônibus Para viajar Para, sei lá Para Campo Grande E lá na sua passagem Tiveram marcado Duas horas da tarde Perdão Quatorze horas É quatorze horas De Mato Grosso do Sul Por mais que lá Os locais Os habitantes locais Utilizem O horário de Brasília Com o costume Porque o direito A lei é que faz Nesse caso O direito Não o costume Porque esse costume Contraria a lei Do fuso horário Tá certo? Essas são as fontes formais Então A lei Ou seja O produto do poder legislativo Lei Aqui tem aquele número E os costumes Mas quais costumes? Os costumes Segundo a lei E quando não há lei Para regulamentar aquele caso Agora Costume contra a legislação Esse não é fonte Do direito Brasileiro E as fontes Informais Ou indiretas São a doutrina E a jurisprudência O que é doutrina? Doutrina São os estudos Feitos pelos entendidos Pelos espertos De determinada matéria Quando você compra um livro Por exemplo Do autor Silvio Rodrigues Ou da Maria Helena Diniz Esse livro É considerado doutrina Porque é fonte Informal Ou fonte Indireta Ou fonte Imediata Porque Ao aplicar a lei O juiz Por exemplo Não está obrigado Ao aplicar o direito Ele não está obrigado A seguir O que o doutrinador fala Mas ele pode se basear No entendimento Daquele doutrinador A outra fonte Indireta Imediata Ou informal É a jurisprudência O que são jurisprudências? Jurisprudências são decisões Reiteradas dos tribunais Ou seja Decisões reiteradas No mesmo sentido Para casos semelhantes Isso aí são fontes indiretas Por quê? Porque o juiz Ao aplicar O direito Ele não está obrigado A obedecer A jurisprudência A não ser que Essa jurisprudência Seja súmula Vinculante do STF Mas isso será matéria Da próxima aula Então pessoal Só fazendo um resumo Da nossa aula Para fecharmos aqui Então aprendemos O conceito de direito Aprendemos a diferença Entre direito objetivo E direito subjetivo De direito público E direito privado E vimos as fontes Do direito Fontes formais A lei A lei E os costumes Tomando cuidado Para os costumes Contra a lei Que esses não fazem direito E as fontes Indiretas Ou informais Que são a doutrina E a jurisprudência Pessoal Ficamos por aqui Qualquer dúvida Você pode mandar um e-mail Para contato Arroba Mnpc.adv.br Que responderemos Suas dúvidas Sobre a nossa matéria Na próxima aula Estudaremos vigência Da lei No espaço Já entrando Na lei de introdução Às normas Do direito brasileiro Pessoal Muito obrigado E até a próxima Ah pessoal Nos ajude a fazer Vídeos melhores Então Peço aí Que Quem gostou do vídeo Pô Aperta aqui no joinha Aqui no Youtube Ou se inscreva no canal Para você ter As outras atualizações Que sempre Semanalmente Estamos colocando No nosso canal E você que está No Facebook Nos assistindo Curte aí o vídeo E compartilha Para nos ajudar Pessoal Muito obrigado Até a próxima